Bom dia, gente! Depois de bastante tempo, né? Voltei a gravar hoje. A maioria das pessoas sabe que eu moro na cidade de Canoas, né? E a gente passou por uma enchente bem terrível. Nós perdemos tudo aqui. Eu fui uma das que perdi tudo. Enfim, a metade da cidade perdeu tudo, né? Então, demorou pra gente começar a se estabilizar de novo, começar a ajeitar as coisas, começar a comprar o que a gente tinha perdido. E agora eu tô retornando com os meus trabalhos, né? E eu vim ensinar pra vocês um biscoito de Natal, né? De amigurumi, tá? Então, a gente vai precisar de olhinhos de 7mm, tá? 6, 7mm já tá bom. E as travinhas de segurança, tá? Desculpa que a imagem não tá muito boa, o áudio também não vai ficar muito bom. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Eu vou usar uma agulha de 2,25mm. Essa agulha aqui é da Círculo, tá? Foi um achado, depois da enchente, assim, que o pessoal dos armarinhos daqui fizeram bastante promoção, assim, de itens que tinha como reutilizar, né? Como alumínio, enfim. E aí eu comprei essa agulha aqui. Mas dá pra usar 2,5mm. Depende da tensão do seu ponto, tá? Quem tem uma agulha de boneca, tá? Que são essas agulhas compridas aqui, ó. Usa ela. Se não, uma agulha de tapeceiro serve também, tá? Eu gosto de usar de tapeceiro pras costuras, pros detalhezinhos, tá? E a agulha de boneca é pra fazer a parte de modelagem da carinha do biscoito, tá? Eu uso um palitinho de churrasco quebrado, assim, ó, cortado, pra empurrar a fibra de silicone pra dentro. Eu acho que fica melhor. Fibra, né? Uma tesoura. Essa aqui também, gente, ó. Essas tesouras são caríssimas, são da Círculo. Paguei 20 reais, porque era da Enchente. Aí, as linhas que eu vou usar. Eu vou usar essa daqui, é a limonada. Como ela veio sem o código, eu anotei aqui embaixo, ó. A cor é a limonada, tá? Do fio Amigurumi. A cor castanha, tá? É a 7625. É a limonada, tá, gente? Mas pode ser qualquer verde. Pode ser verde bandeira, pode ser verde pistache, qualquer verde que tu queira usar. Branco, a gente vai usar um pouquinho só, tá? Eu tenho esse restinho aqui de branco. Vermelho também. Esse aqui é o vermelho da Círculo, tá? 3402. Eu acho esse vermelho muito bonito. E também um pouquinho de preto, só pros detalhes, tá? Vou usar cola de silicone, só pra dar maior fixação aos detalhes dos olhinhos ali, tá? Os bordados. E é isso, gente. Vamos começar a nossa aula agora, então. Espero que gostem. Se tiver sugestão de algum Amigurumi, algo que vocês queiram que eu faça e traga pra vocês a videoaula, deixa nos comentários, tá? Não esquece de curtir, compartilhar com quem você sabe que tem interesse nesse vídeo, tá? E vai tá... E se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha aí pra nós, tá? Deixa um comentário ou um emoji, que já ajuda bastante, tá? O YouTube vai vendo que o nosso vídeo tem relevância. E me ajuda aí a conseguir os mil inscritos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Tá certo, vamos começar, então, tá? Eu vou começar com o fio castanha, tá? E nós vamos começar pela cabeça do nosso biscoitinho, tá? Você pode usar ele pra enfeitar a árvore, você pode dar ele de presente, porque ele fica um amor, tá? Então, ó, a gente vai começar com o anel mágico, né? Que é de praxe. Dei a volta no dedo assim, ó. Assim. Bota a agulha dentro do anel e puxa pra frente, tá? Eu liguei a lanterna no telefone por causa que a luz aqui é muito ruim, tá, gente? Eu voltei pra mesma casa de aluguel que a gente ficava antes e não melhorou nada. Enfim, tá? Ó, prendi aqui a linha. Vou puxar esse fiozinho pra fora, tá? E aqui dentro desse anel a gente vai fazer seis pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, eu me esqueci de falar, mas assim, ó, tem, usem um marcador ou um marcador de carreira ou uma linhazinha, tá? De outra cor, pra vocês se guiarem onde precisa... Depois a gente vai subir as carreiras, né? E aí também, até pra gente não se perder agora nessa parte do anel mágico. Por causa que ele é feito em carreira circular e ele não tem emenda, né? Então, assim, por exemplo, a gente não encerra a carreira com ponto baixíssimo e depois da continuidade. A gente vai só em espiral, tá? Então, aqui eu fiz seis pontos baixos no anel mágico. Fechei o anel, deixei ele bem apertadinho, tá? Aí, agora, eu vou ir no primeiro ponto. Em cada ponto dessa carreira, eu vou fazer um aumento, tá? Então, vamos ficar no final dela com doze pontos. Esse primeiro pontinho aqui é ruim de pegar, tá? Porque ele tá bem apertadinho ali no cantinho, tá? Mas dá certo, ó. E a gente... Assim, ó. Eu aprendi uma outra técnica que eu não sabia ainda de crochê. Eu sempre peguei a linha por baixo, tá? Assim, ó. Segurando assim, pega a linha por baixo e puxa pra cima, né? Só que eu descobri que no amigurumi, se a gente pegar a linha por cima, o ponto fica mais ajustado e ele vai ficar mais retinho depois, até na hora de colocar os olhinhos, tá? Então, eu faço essa pegada de ponto, tá? Que tem o ponto em X e o ponto em V. Eu aprendi que o ponto em X fica mais bonitinho, tá? Então, aqui, eu vou fazer seis aumentos, tá? Ó. Duas vezes no mesmo ponto. Ó. Dois. Três. Quatro. Nessas primeiras carreiras, eu geralmente não uso marcador, tá? Eu vou contando. Que pra mim fica mais fácil. Porque o marcador aqui atrapalha, porque eu uso linha, né? Eu tenho marcador, mas eu não gosto, porque ele abre muito ponto ali onde ele tá marcando. Então, eu uso linha mais fininha pra não marcar. Só que aí atrapalha, porque às vezes eu pego ela junto aqui atrás. Então, eu vou contando, tá? Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tá? Fiquei com doze pontos na segunda carreira, tá? Anel mágico com seis pontos. Agora, seis aumentos. Doze pontos. Agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento na carreira de número três, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Ele não é muito grande, tá, gente? Ele é bem, até, considerável pequeno. Então, ele vai ser bem rapidinho de fazer, tá? Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Dezessete. Dezoito. Tá? Na carreira de número três, a gente vai ficar com dezoito pontos, tá? Ó, eu já fui prendendo o fiozinho ali, ó. Do anel mágico, tá? Ó. E aqui, nessa carreira de número três, a gente ficou com dezoito pontos. Agora, a gente vai fazer dois pontos e um aumento intercalando, tá? Agora, eu vou começar a usar o marcador. Porque aí, pra ele ficar bem redondinho, a gente vai fazer assim. São dois pontos e um aumento, tá? No final dessa carreira, a gente vai ficar com vinte e quatro pontos. Então, eu vou fazer um ponto aqui no começo. E um aumento. Aí, a partir daqui, aí eu vou fazer dois pontos. E um aumento. Ó, viu? Esse fiozinho, ó. Ficou pra lá. Do anel mágico. A agulha puxa, às vezes, ó. Pronto. Mas, é só nessa carreirinha também que ele dá problema. Porque ali, a gente já tava encerrando ele, né? Tá? Aí, agora, dois pontos e um aumento. A gente vai terminar essa carreira com um ponto só lá no final, tá? Ó. Tu vai fazendo dois pontos e um aumento. Porque aí, a gente começou com um ponto e um aumento. Um é a metade de dois, né? Então, a gente vai ter que encerrar com um ponto lá no final, tá? Aí, todas as carreiras que forem pares, nós vamos fazer essa divisão ali no comecinho, tá? Pra não ficar marcado os nossos aumentos. Que, senão, ele vai pegando um formato de ponta. Vai ficando com umas pontas, deixando ele meio quadrado. Tá? Ó. Fiz aqui dois pontos e um aumento. E aqui, eu vou encerrar a carreira com um ponto só, tá? Aí, ficou um e um. Dois pontos, um aumento. Dois pontos, um aumento. Por toda a carreira. Temos 24 pontos aqui, tá? Carreira de número cinco. Três pontos e um aumento. Aqui, não tem que fazer divisão de pontos, tá? Então, porque é três pontos, é ímpar, né? Então, vamos lá. Ó. Três pontos. E aqui, um aumento. Pode ver, ó. Que aí, a gente vai tirando os aumentos uns de cima dos outros. Tá vendo? Ó. E aí, não vai ficar tão marcado. Três pontos e um aumento. Até o final. Tá? E aqui. Tá? Eu espero que esteja dando pra ver bem. Eu liguei a lanterna do telefone pra ver se dá uma melhorada na iluminação, tá? E vai ficando assim. Aí, agora, a próxima carreira são quatro pontos e um aumento. Então, nós vamos fazer aquela divisão de pontos, né? Metade de quatro é dois. Então, a gente começa a carreira com dois pontos. E um aumento, tá? Tenta fazer bem apertadinho. Aí, a partir de agora, a gente vai fazer quatro pontos e um aumento, tá? E vamos encerrar a carreira com dois pontos só. Tenta fazer bem apertadinho. Que aí, quando a gente encher com a fibra, não vai aparecer, tá? A fibra lá dentro. Se fizer muito frouxo, ele vai... Ele estica, né? E aí, quando a gente começar a encher ele, ele vai ficar bem estufadinho. E vai dar pra ver a fibra lá dentro, se os pontos estiverem meio larguinho, tá? Trabalha com uma linha, uma agulha menor, se for o caso, tá? Mas, se teu ponto for apertado, não precisa. E encerra a carreira com dois pontos. Tá? Ficamos com 36 pontos. Agora, essa próxima carreira... Nós vamos trabalhar três carreiras com 36 pontos, tá? Que vai ser o topinho da cabeça dele, tá? Então, a gente vai fazer a carreira de número sete, oito e nove com 36 pontos, tá? Geralmente, o que eu faço? Se eu tô usando linha pra marcar, eu tiro a linha. E como vai ser uma sequência de três carreiras, eu começo a marcar desde o zero, tá? Boto a linha ali. Eu me perco, né? Então, se tu não te perde, não precisa tirar, mas eu me perco. Então, ó, a partir de agora, a gente vai trabalhar três carreiras consecutivas, tá? De 36 pontos. Essa é a carreira de número sete, tá? Eu vou fazer com vocês. E as outras duas, vocês seguem aí, que eu sigo aqui, tá? Pode ver, ó, que eu tô pegando a linha por trás, ó. Por cima do dedo, ó. Dá mais trabalho. No começo a gente se confunde bastante. Eu, pelo menos, né? Me confundi bastante, assim. Mas depois que pega a prática, não consegue mais trabalhar de outro jeito. É sempre assim. Parece que fica mais parelho, sabe? Mais ajustadinho. Ó, e pode ver que agora, como a gente vai fazer essas três carreiras de ponto sobre ponto, ele vai começar a ter formato, né? E vai começar a fechar. A encurvar, né? Aproveita nessa carreira, se você ficou com dúvidas, se tem os 36 pontos, e conta. Vai fazendo e vai contando, pra ter certeza que tem os 36 pontos, tá? Aqui, tá? Fiz a carreira do número um. Aí, agora, eu cheguei aqui no final, passo a linha pra cá, pra frente, ó. A linha tá aqui, passo a linha pra cá, e começo tudo de novo, ponto sobre ponto, tá? Até fazer três carreiras. Essa é a um, tá? E a gente vai fazer mais duas. E aí, depois a gente volta aqui, pra dar seguimento no nosso biscoitinho de gengibre. Pronto, fiz minhas três carreiras aqui, ó. Um, dois, três. E agora, a gente vai trabalhar essa próxima carreira, de número dez, com cinco pontos e um aumento. Cinco pontos, um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ter 42 pontos, tá? E esse... E essa vai ser a largura total da cabecinha do nosso biscoito. Cinco, e o último aumento, tá? Ó. E assim, ela fica, tá? Recoloco ele, pra começar a contar as carreiras, tá? Cinco carreiras, sem aumento, sem nada. Simplesmente, ponto sobre ponto, tá? Cinco carreiras, de 42 pontos. E eu vou fazer a minha aqui. Cuida bem aqui os pontinhos, tá? Ali onde tem os aumentos. Pra não esquecer de nenhum. E pra não aumentar também, né? E aí, eu vou fazer minhas cinco carreiras. Vocês façam as cinco carreiras de vocês aí. E aí, eu volto pra gente finalizar junto a carreira. E dar início à próxima rodada, tá certo? Não esquece. Da carreira 11 até a 15. 11, 12, 13, 14, 15. Cinco carreiras, sem aumento. Sem nada. Só de ponto sobre ponto, tá certo? Então, tá. Voltei, meus amores. E ó, agora, falta dois pontinhos pra terminar a quinta carreira, tá? Sem aumento, sem diminuição. E ele tá ficando assim, tá? A próxima carreira, que é a carreira de número 16. A gente vai trabalhar cinco pontos e uma diminuição, tá? Ó. Um. Dois. Três. Que agora a gente vai começar a fechar a cabecinha. Quatro. Cinco. Pega somente as alcinhas da frente do ponto. Ó. Eu vou ligar a lanterna aqui. Ver se melhora um pouco a imagem. Tá? Ó. Tem as duas alcinhas aqui, né? A gente vai pegar só essa do lado de fora, ó. Pega uma, pega duas. E fecha os dois juntos, tá? Cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Alcinha da frente, alcinha da frente. Tira junto. Alcinha da frente, alcinha da frente. Fecha junto. Quatro. Cinco. Sobrou só dois pontinhos ali, que é o da diminuição, tá? Pega as alcinhas da frente. Puxa. E fecha. Tá? Ó. E nessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos. Agora, nós vamos colocar os olhinhos, tá? Eu, geralmente, deixo aqui, ó. Onde tá marcado, pra trás. E aqui na frente, eu vou escolher um localzinho pra colocar os olhos, tá? Eu vou contar as carreiras, tá? Os olhinhos vão ficar entre a carreira 12 e 13, tá? Então, a gente vai vir contando daqui de cima do anel mágico. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Então, é nessa carreira aqui, tá? Com seis pontos de distância. Então, eu vou abrir bem aqui o buraquinho, tá? Ó. Marcar ele. E agora, eu vou contar seis pontos para o lado, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Entre a carreira 11 e 12, na mesma linha ali. Abro bem aqui. Assim, tá? Agora, eu vou colocar os olhinhos. Esses são de sete, mas pode ser de oito também, tá? Se tiver dificuldade para encontrar o de sete, geralmente é mais difícil achar o de oito. Mas, né? Ó. Tá? Coloquei os olhinhos, agora eu vou colocar as travas. Geralmente, eu gosto de fazer os bordados primeiro. Mas, eu vou fazer tudo depois para vocês verem como é que fica, tá? Vou pegar aqui a outra trava, coloca no olhinho. Ó. Aperta até travar. Pronto. Tá? Ó. Coloquei os olhinhos. E agora, nós vamos terminar de fechar a cabecinha. Tá? Eu vou pegar aqui, só um minuto. Isso. Tá. Agora, nós vamos terminar de fechar a cabecinha. Vamos encher. Tá? E finalizar a cabecinha. Para depois, a gente dar seguimento no corpinho. Então, a partir de agora, são só diminuições, tá? Ó. A gente fez cinco pontos e uma diminuição. Agora, vão ser quatro pontos e uma diminuição. Da mesma forma que nos aumentos, nós intercalamos aqui o comecinho. Nós dividimos dois pontos para cada lado. A gente vai fazer aqui. Então, a gente vai fazer dois pontos. É quatro pontos e uma diminuição, tá? Então, começa fazendo dois pontos. Faz uma diminuição. E agora, sim. Quatro pontos e uma diminuição. Até chegar lá no final, que vai sobrar dois pontinhos. E a gente vai fazer aqueles dois pontinhos. Fiz aqui a diminuição. E sobrou dois pontinhos, que a gente vai fazer só dois pontos. Tá? Ó, e vai ficando assim. Próxima carreira. Três pontos e uma diminuição. Sem fazer a divisão de pontos, tá? Um. Dois. Três pontos e uma diminuição. Então, tentem fazer as diminuições bem apertadinhas, tá? Que, geralmente, aqui é onde ficam os buracos. Um. Dois. Três. Diminuição. E assim, a gente vai até o final da carreira, tá? Com três pontos e uma diminuição, a gente vai terminar essa carreira com vinte e quatro pontos. E eu já volto aqui com vocês. Fiz aqui... A minha décima oitava carreira de três pontos e uma diminuição. E terminei essa carreira aqui e fiquei com vinte e quatro pontos, tá? Carreira número dezenove. Dois pontos e uma diminuição. Carreira com início par, né? Então, vamos fazer um ponto. E uma diminuição. E a partir de agora... Perdão. Um ponto e uma diminuição. A partir de agora, dois pontos e uma diminuição. Até o final, tá? Que vai sobrar um pontinho sozinho lá. E aí, a gente faz ele. E vai terminar essa carreira. E vamos ficar com dezoito pontos, tá? Um, dois. E uma diminuição. Conforme a gente vai fechando, vai ficando mais difícil de fazer, tá? Vai ficando mais duro, vai ficando mais apertado, vai doendo a mão, tá? Para um pouquinho, relaxa, estica os dedos. Faz uma ginástica com as mãos, tá? E aí, depois, pega de novo. Só não se perde. Tá? Ó. Um, dois. Uma diminuição. Um, dois. E sobrou um pontinho aqui, tá? Um pontinho ali. E ele é aquele pontinho sozinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar a encher. Porque se nós não começarmos a encher agora, depois vai ficar muito, muito difícil de colocar fibra lá para dentro, tá? A gente enche um pouco agora. E aí, depois, no finalzinho, a gente pega e enche bem. Tá? Então, eu pego a fibra, estiquei aqui, ó, o pontinho, tá? Segura para trás. Pega a fibra, aos poucos, e vai colocando lá dentro, tá? Tenta espalhar, assim, bem uniforme lá no finalzinho, lá no... No oquinho da cabeça, lá. Tá? E deixa o meio por último. Tenta ir espalhando ao redor, assim, ó. Deixando um buraquinho ali, tá vendo? Assim, ó, e vai enchendo a cabecinha dele, ó. Tá pegando formatinho já, tá? Mais um pouquinho. Coloca bem aqui dentro, bem no fundo, enche bem, para ficar bem redondinha. Depois, a gente vai fazer a expressão, o aprofundamento, tá? Então, ó, enche bem, deixa bem. Ele vai ficar macio ainda assim, tá? Não, não, a gente não vai deixar ele duro, duro. Não ainda, tá? Ele vai ficar com uma certa maciez, ó. Tá fofinho, tá vendo? Ó, bem fofinho. Deixemos aqui, a margenzinha aqui, ó. Fica assim, tá vendo? Ali, ó. Pra gente trabalhar essa carreira de diminuições agora, tá? É a penúltima carreira. Aí, agora, a gente vai ter que trabalhar com o dedo aqui por dentro. Pra não pegarmos a fibra, tá? Senão, ela marca e fica com aquele fio branco ali, tá? Então, ó. Ajusta a linha. E agora, essa carreira é de um ponto e uma diminuição, tá? Então, pega aqui o pontinho, um ponto. Ó, empurrando a fibra pra dentro. E uma diminuição. De novo. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Outra diminuição. E nós vamos terminar essa carreira aqui com 12 pontos, tá? Um pontinho. Aí, agora... Ó, empurra bem lá a fibra. Um pontinho. Diminuição. Diminuição. Um pontinho. E a última diminuição. Tá? Ó, e ficou assim. Agora, nós vamos fazer seis diminuições seguidas. Tá? Então, antes de a gente fazer isso, a gente vai pegar e vai encher mais um pouquinho, tá? Não tira o marcador ali, ó. Tá usando linha? Já tô te guiando, tá? Pega a fibra. E agora que a gente vai precisar do palito, tá? Pra ir preenchendo bem os ladinhos, ó. Aí, eu coloco aqui, seguro, ó. E vou colocando pros lados, ó. O meio é sempre por último, tá, gente? Na última carreira de diminuição, depois que eu faço ela, é que geralmente eu vejo se precisa e eu coloco mais fibra ali no meinho, tá? Ó, vai espalhando, vai circulando ele, vai deixando ele o mais redondinho possível, tá? O mais parelhinho. Ó, coloca aqui. Ó, assim. Falta aqui um pouquinho do ladinho. Tu sente, tu coloca o dedinho assim, ó. Tu sente onde tá faltando. Ó, aqui. Pros ladinhos. Passou. Ó, ficou assim. Assim. Tá? Agora, nós vamos fazer essa última carreira, que são somente diminuições. Vou pegar aqui o marcador, vou passar a linha pra trás aqui. Vou laçar meu fio. E agora, eu vou fazer seis diminuições. Tem que empurrar essa fibra pra dentro, tá? Evita, assim, o máximo pegar ela. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis Seis diminuições Alonga o fio, tá? Vou pegar um pedacinho de fibra que tá aqui Deixa um pedacinho mais longo pra depois a gente Vamos fazer o acabamento agora, o anel mágico invertido, tá? Não precisa ser muito longa, mas só o suficiente pra não ficar tão apertado Pode tirar o marcador, tá? A gente já sabe onde tá os olhinhos, né? Vamos fazer aprofundamento de olho, de cabecinha agora Tá? Mas primeiro a gente vai fechar o anel mágico Aqui embaixo, tá? Pra dar finalização pro nosso bonequinho Ó, se achar que precisa de mais enchimento aqui no meio Aproveita aqui que tem um buraquinho ainda e coloca Se não, tá? Ó, a partir de agora vai ser assim Eu vou desligar a lanterna pra ver se fica um pouco melhor Pra enxergar agora, tá? Ó Pega de dentro pra fora, tá? Ó, somente a alcinha de cima que ficou E a gente vai passar por todas essas alcinhas Então, nós temos seis alças, nós vamos passar seis vezes Um, dois Alinhavando, tá, gente? Três Quatro Cinco E aí, o seis é esse aqui, ó Que ele fica bem pra cima, tá? Passou pelos seis Asegura aqui, ó Não precisa ter unha, tá? Ó Asegura aqui e puxa Ó, puxou, ele vai fazer esse biquinho, tá vendo? Vai vir aqui onde tava o anelzinho ali, ó Tá vendo? Aqui é o buraquinho do anel, ó Vai passar pra trás Coloca ali dentro E passa pra uma parte lá de trás da cabecinha, tá? Ó Aí agora, você puxa Puxa bem, vai ajustando e, ó Bem fechadinho, tá vendo? Aqui Escolhe uma alcinha Passa por dentro dela Assim, tá? Qualquer alcinha Bem de leve, sem apertar muito Pega E, ó Faz Faz Nozinho de arremate, tá vendo? Passa pra dentro de novo E agora, sai aqui embaixo Na cabeça, embaixo Tá? E puxa que esse nozinho vai pra dentro, ó Aqui é só ajustar com a agulha Pronto Pra não ficar repuxado E pode cortar esse excesso aqui Ou colocar pra dentro Se ficou menor Tá? Tá? E ficou assim a cabecinha Do nosso biscoito Agora, nós vamos fazer As expressões da cabecinha, tá? Já vamos deixar a cabecinha pronta hoje E na próxima aula Eu vou ensinar o corpinho, tá? Porque não vai dar pra fazer tudo hoje Agora, o movimento já tá aumentando aqui Eu moro bem na avenida Então, tá complicado de gravar, tá? Amanhã, eu tento já gravar a segunda parte, tá? Mas eu vou deixar Vamos deixar a cabeça finalizada Pesa isso daqui Agora, a gente vai dar a expressão pra cabecinha, tá? Como? Deixa eu tirar aqui Nós vamos pegar um pedaço do fio O mesmo que tu fez ele, tá? A mesma cor Pega um pedaço, assim Razoável Pra que tu possa trabalhar com tranquilidade Tá? E não Não precisar ficar repuxando de um lado Repuxando do outro pra linha dar, tá? Então, agora é assim Vamos passar na agulha De boneca Tá? E a agulha de boneca Ou a de tapeceiro Porque pode ver que a cabecinha é bem pequenininha, ó, gente Bem pequenininha, tá? Eu fiz com o fio amigurumi normal, tá? Se fizer com o fio slim, então, vai sumir Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó Vamos vir aqui embaixo, tá? Aqui, ó Aqui tá o anel mágico invertido Uma, duas, três Na terceira carreira, tá? Pegou aqui Agora, a gente vem Aqui Do lado do olhinho, ó Tem um buraquinho, tá vendo? Aqui, ó Do lado Vamos sair aqui do ladinho Tá? E deixa um pedaço de fio aqui, ó Tá? Passou aqui Vai passar aqui Reto, ó Na mesma linha, ó Aqui Aqui Tá? Vai ficar apertadinho de passar Mas tem que tentar Até mesmo por causa da trava Ó Sai lá do outro lado Lá no outro olhinho, ó Assim Tá? Vai puxando devagarinho Ó Vai entrar aqui, ó Reto Do lado Do outro olhinho Tá vendo? E vai sair aqui embaixo Aqui onde a gente entrou primeiro, ó Vai sair um pouco mais pro lado, tá? Pulando dois pontinhos Aqui, ó Tá? Ó Puxou assim Agora Bota pra baixo Tá? Aqui, ó E agora a gente vai começar A puxar Ó E ele vai entrar Porque O olhinho fica Frouxinho ali, tá? Ali já entrou E aqui Vai ter que passar por baixo também Dá uma ajudinha Aqui Assim E agora A gente Puxa Tá? Puxa pra dar essa profundidade aqui Ó Vai ajustando Vai puxando Até tu achar que tá bom Tá? Agora Nós vamos Fazer assim, ó Fez essa parte aqui Fez a profundidade dos olhinhos Ó Dá um nozinho aqui embaixo Ó Bem apertadinho Ó Pra dar mais profundidade Porque a cabecinha Depois vai ser costurada No corpinho, né, gente? Então, ó Deu mais profundidade Pros olhinhos, tá? Ó E ficou assim Agora Nós vamos pegar Essa linha aqui E nós vamos passar Lá pra cima, tá? Ó Coloca no mesmo buraquinho ali, ó E sai lá em cima Ó Bem no anel mágico Tá vendo? Aqui E, ó Dá uma puxadinha De leve, tá? Fez isso Acha Um cantinho aqui, ó No anel mágico Do ladinho Qualquer buraquinho pro ladinho, tá? E sai lá embaixo De novo Assim Ó Tá? Fez isso Pega outra agulha Pode ser Pode ser a mesma É só tirar daquele ali, né? Eu vou pegar outra agulha Aqui de tapeceiro Tá? Por quê? Porque a gente tem que Fixar bem Pra não se desfazer, tá? Esses aprofundamentos Que a gente fez aqui, ó Assim na carinha dele Tá vendo? Bem fofuchinho Tá Aí aqui Eu dou mais um nozinho Porque esses nozinhos aqui Gente, vão ficar Pra dentro do corpinho, tá? Então Não se atenham a isso Ah Vai ficar feio A menos que tu vai fazer Só a cabecinha Aí tu dá um jeito De esconder os nozinhos, né? Tá Dei Prendi bem Vou dar três nó, tá? Pra Evitar que aconteça De se desfazer Corto aqui E esse aqui Eu vou entrar em algum buraquinho Deixa eu achar um buraquinho Vem do ladinho do nozinho, tá? Cá tem um buraquinho E sai um lá pra trás Que é só pra esconder Aquele nozinho ali embaixo Um pouco Tá Não ficar tão perceptível E é isso Pronto Ó E ficou assim A cabecinha, tá? Agora eu vou cortar aqui Esse fio Vou mexer um pouquinho Pra sumir Tá? E agora Nós vamos fazer Os outros Detalhes Da carinha Com o fio vermelho Pegar aqui Pega um pedacinho Pega um pedacinho De fio vermelho Não precisa ser muito, tá? Somente o suficiente Ó Passei na agulha de tapecer Agora Eu vou vir aqui, ó Bem nessa linha Debaixo do olhinho Tá vendo? Nessa linha aqui, ó Bem aqui Tá? E ó Aqui eu tenho quatro pontos Eu vou pegar dois pontinhos, tá? Ó Entrei aqui E vou sair ali Tá? E vou fazendo isso Bem de levezinho Agora Só pra essa pontinha Entrar ali dentro Tá vendo? Entrou Eu vou entrar ali de novo E vou sair no mesmo lugar Tá? Mais uma vez Assim Tá? Agora Nós vamos fazer O narizinho dele Ó De cima Pra baixo A gente pega essas duas laçadinhas Que a gente fez aqui Tá? Ó E puxa bem pro cantinho Segura lá em cima com o dedo Passa pra baixo de novo E a gente vai fazendo isso Até a gente chegar lá No finalzinho do nariz Tá? Que aí ele vai ficar Roxonchudinho Tá? Ó Quatro Cinco E mais uma vez E Seis Ó Prontinho o narizinho Agora Entra aqui bem no pontinho do meio Tá vendo? Que tinha um pontinho aqui no meio, né? Um buraquinho E vai lá pra baixo Ó Que bonitinho Ó Tá? Colocou aqui embaixo Acha uma laçadinha Dá um nozinho Tá, gente? Pra ele não se desmanchar Acha um buraquinho aqui Sai mais adiante Puxa bem pra sumir E ó Tá? Aqui já pode cortar Agora vamos fazer os detalhes Debaixo dos olhinhos Tá? O branco dos olhos Pedacinho de fio branco Se tiver linha Cleia Melhor, tá? Fio branco Tá? Essa parte aqui Debaixo Vai ficar Grossinho Mas vai aparecer bem A parte Do preto Nos olhos Tipo Cílios E sobrancelha Aí eu vou ter que dividir o fio no meio Tá? Porque senão ele fica realmente muito grosseiro Aí agora Essa parte aqui Assim, ó Entra lá embaixo Tá? Se tiver agulha de boneca É melhor de fazer essa parte Tá, gente? Mas se não tiver Vai de tapeceiro mesmo Vou fazer de tapeceiro Pra vocês verem que dá Aí agora é complicado Por quê? Porque a gente tem a trava ali, né? Então assim, ó Entra Aqui Bem do ladinho Vai forçando Que vai entrar Tá? Ó Colocou aqui do ladinho Deixa um pedaço de fio Lá embaixo Perdão Lá embaixo Ó Não Tem que caminhar mais pra cima ainda Às vezes até uma Agulhinha de ponta Já ajuda, né? Viu como a gente sofre Fazendo amigurumi? É difícil, gente Não é fácil, não Ó Botou aqui do ladinho Ó Vai sair aqui Mais ou menos, ó Nessa linha aqui Debaixo do olho Na mesma linha do nariz Tá vendo, ó? E já vai lá pro outro lado Ó Aqui Ó E vai ficar assim Tá? Aqui a mesma coisa, ó Entra mais em cima Entra mais em cima Um pouquinho Aqui 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 Entrou ali Vai lá pra baixo E sai no mesmo ponto Onde a gente começou, tá? Ó Assim E assim Aqui Dá uma apertadinha Ó Aqui eu gosto Geralmente 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 é de passar Um pinguinho De cola de silicone Embaixo Tá? Aqui, ó Nessa parte de baixo Pra ele ficar bem fixado, tá? Mas se não tiver Não tem problema, gente Ele vai ficar bem presinho É só Não puxar, né? Ó Deu um nozinho Aqui embaixo Como eu já disse Aqui embaixo Vai ficar tudo pra dentro Do corpinho, tá? Então, não se ocupe muito Com essa parte de baixo Onde passar o pescocinho Tá? Então, assim, ó O que a gente tem que cuidar? Essa linha aqui Que é onde vai ser preso O corpinho, tá? Não Tenta trazer tudo Os nozinhos Tudo aqui bem pro meinho Perto do círculo Invertido, tá? Agora Nós vamos Fazer A marcação De preto, tá? Vou pegar Meu Meu fio preto Pega um pedacinho Aqui E vou dividir ele, gente Por isso que eu digo Se tiver fio Cleia Mil Melhor, tá? Até aqueles rolinhos Da Cleia 25 Eu acho 0, 25 Eu não me lembro Como é que é o nome Tá? Ó Tira dois fiozinhos Só Tá? O fio Vigurume Ele geralmente Ele tem seis fios Tá? Ó Tirei dois fiozinhos Passou na agulha De tapeceiro Agora Nós vamos fazer A parte Dos cílios Tá? E da sobrancelha Então os cílios Vai ser assim Entra bem Aqui em cima Tá? Ó E sai Bem acima Dos olhos Ali Ó Tá? Bem Nessa linha Do olho Aqui Pode botar O fiozinho Todo pra dentro Só puxa Com cuidado Pra ele não sair Todo Tá? Do lado de cá No caso Aí aqui Ó Aqui tá o nosso Pontinho Do branquinho Né? A gente vai sair Do ladinho dele Ó Aqui E já Sobe Pra gente Fazer A sobrancelha Tá? Então Sobe Aqui Ó Assim Ó Ficou Assim Tá vendo? Aí agora Desce Fazendo a sobrancelha São pequenininhas Tá gente? Aqui tem um ponto A gente vai sair aqui Ó Bem aqui nesse meinho E já vai lá pro outro lado Tá? Na mesma linha Ó Assim Aqui a mesma coisa Um Dois Já desce Aqui Tá? Aí tá vendo aqui A marcação dos 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 olhinhos Calma aí Aqui Tá? Desceu aqui Vai pegar aqui A marcação do olhinho Do branquinho do olho Assim Ó Não Vou desmanchar Vocês tem que ir fazendo Até vocês verem que tá bom Tá? Eu sou Crítica Então Enquanto eu não ver Que tá assim O mais Parecido possível Uma da outra Eu desmancho Tá? Então Aqui E eu vou entrar aqui Ó Gente Bem Porque essa dali Parece que tá tão pequenininha Aqui Deixa eu ver Uma Uma Tá Ó Vou entrar bem no meio Bem no meio Aqui Aqui E agora Ali Tá E Bem aqui no comecinho do olho Ó Tá? E vou lá pra baixo Puxou bem Puxou bem Passo aqui o formatinho Tá? Ó Pode ver que não ficou legal Tá diferente Então Desmancha E refaz Quantas vezes Tu achar que deve Tá? Essa parte de bordado É o que dá toda a expressão Para os olhinhos Tá? Então O que eu vou fazer? Eu vou sair lá em cima Pra pegar já ali Do lado do olhinho dele Tá? E vou entrar Aqui Na mesma linha Da outra Tá? E ó E vou sair aqui Ó Bem no meio Dos pontos Tá? Agora sim Ó Viu? Ó Bem melhor, né? Tá Agora Ó Eu saí com a linha aqui Mas é só aleatoriamente Tá, gente? Só pra não ficar Indo e voltando Agora Ó O narizinho tá aqui Pula Uma, duas Na Terceira Entre a segunda e a terceira Aqui, ó Nessa linha Se você quiser Você pode fazer Uma boquinha nele, tá? Eu não sou partidária De boca, gente Mas eu vou fazer Deixa eu ver Assim Eu vou puxar aqui Pro ladinho Tá? Vou usar só dois pontinhos Pra fazer a boca Pra ficar bem Bem Embaixo do nariz mesmo Tá? Tá? Vou sair lá embaixo Com a linha Aqui Assim Vou arrumar aqui Com a agulha E, ó Ficou assim Tá? Ó Agora Aqui Eu vou Achar um lugar Pra dar um nó Tá? Gente Se vocês quiserem Quem já tem experiência Se quiser Já ir escondendo Bem esses fios Aqui Tá? Não deixar assim Feio Como ficou Aqui embaixo Eu só deixei assim Porque ele vai ser Escondido depois Tá? Pela costura Do corpinho Mas Quem quiser Já ir colocando Tudo lá pra baixo Pra dentro Pode colocar também Tá? Agora Vou sair aqui Em qualquer lugar Aleatório Vou cortar o fio Vou empurrar esse Pra dentro De volta E, ó Assim tá ficando A cabecinha Do nosso Gengibrinho Tá? Agora Nós vamos fazer Aqui O restante Dos adereços Da cabecinha Tá? Pra já deixar A cabecinha 100% Pronta E depois A gente só Vem Fazendo O corpinho Tá? Pra costurar O corpinho Então Agora Eu vou pegar Aqui Vamos fazer A parte De cima Da cabeça Tá? Agora É com O fio Branco Tá? Vou deixar Aqui Vamos pegar O fio Branco A nossa Agulha Que bonitinho Que ficou Anel mágico Fio branco Anel mágico Esse aqui É o glacê Tá, gente? É o chantilly Ó De cima Do biscoito Tá? Anel mágico Seis pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Próxima carreira Seis aumentos Tá? Já vai escondendo o fio Aproveitando pra arrematar Ali o fio Do anel mágico Tá? Um Dois Três Quatro Cinco E seis Tá? Seis aumentos Ficamos Ficamos com doze Pontos E agora Na próxima carreira Nós vamos fazer Doze Aumentos Doze Doze Aumentos Tá? Próxima carreira Vamos subir Duas correntinhas Ó Aqui eu vou finalizar Com ponto baixíssimo No próximo ponto Tá? Aí agora a gente sobe Duas correntinhas A gente trabalha No próximo pontinho A gente trabalha Três pontos altos No mesmo ponto Tá? E assim nós vamos fazer Em todos os pontos Gente Três pontos altos Pra cada ponto Baixo da base Tá? Ele vai ficar Bem Bem Todo dobradinho Então nós vamos fazer Três pontos altos Em cima de cada Ponto de base Da carreira anterior Até completar Toda a carreira E nós vamos ter Ao todo Setenta e dois pontos Fiz aqui Os meus setenta e dois pontos Tá? Venho E fecho com ponto baixíssimo Dou uma laçadinha Se Tu quiser Costurar Depois na cabecinha Dele Deixa um fio longo Tá? Se for colar Não precisa deixar Um fio tão grande Eu vou costurar Tá? Passo aqui Ajusto bem E Reservo Tá? Isso daqui vai ser Pra depois Porque senão Fica Quanto mais coisas Mais acessórios A gente colocar Nele agora Mais difícil Depois fica Pra gente Costurar o corpinho Tá? Ó E depois a gente Vai costurar Ou colar Aqui em cima Da cabecinha dele Agora Nós vamos fazer A cerejinha Do bolo Do biscoito Aqui com meu fio Vermelho Vermelho Rosa Cor de vinho Marsala A cor que tu Quiser É, tá? Vou fazer O anel Mágico Com seis pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Só nessa primeira Carreira do anel Mágico Geralmente eu pego E faço o ponto Em V Tá? Eu não faço Em X Porque eu acho Que ele fica mais Parelhinho Nessa parte Aqui Ele não fica Tão espaçado Tá? Mas pode fazer Da maneira Que você quiser Tá? Fiz aqui Os meus seis pontos Agora eu vou fazer Seis aumentos Um aumento Pra cada ponto E já vou aproveitar E vou ir arrematando O meu fio Aqui do anel Mágico Seis aumentos Dou mais uma Ajustadinha Aqui no anel Mágico Tá? Mais uma puxadinha Pra fechar bem Ali o buraquinho Tá? E agora Nós vamos trabalhar Três carreiras Sem aumento Sem diminuição Três carreiras De doze pontos Cada uma Tá? Então Pode colocar O marcador Ou Pode contar Três vezes doze Dá trinta e seis pontos Então Vai contando E vai fazendo Até fechar Trinta e seis pontos Tá? Aqui tu vai ter As três carreiras Iguais Tá? Aqui eu tenho três Eu vou continuar o meu aqui E vocês façam de vocês Três carreiras De doze pontos Cada Ou trinta e seis pontos Corridos Tá? Fiz aqui Meus trinta e seis pontos Ou minhas três carreiras Com doze pontos Cada uma E agora Eu vou fazer uma carreira Toda de diminuição Vão ser seis diminuições E aí Depois disso A gente vai encher Tá? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Tá? Fiz aqui as minhas seis diminuições Vou pegar a fibra Vou pegar meu palitinho Tá? E agora A gente vai indo Aos pouquinhos Tá? Ó Vai pegando fibra Vai pegando fibra De pouquinho E vai colocando dentro Da bolinha Tá? Ó É bom ter um palitinho Ou se a agulha de crochê For daquelas de alumínio Que não seja igual a minha De duas pontas Dá pra usar A ponta contrária da agulha Onde não tem a ponta No caso O fundo da agulha Tá? Coloca Coloca mais um pouquinho Deixa redondinha Bem redondinha É uma cerejinha Né, gente Coloca bem pra dentro Assim Aqui Corta a linha Vou passar pra cá O fio Assim Encerrei, né? Agora Com a agulha de tapeceiro Eu vou fazer o acabamento Aqui Pegando somente As alcinhas de fora De dentro pra fora Durante Por seis vezes Né? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Fecho Fecho aqui O meu anel mágico Venho aqui No meio dele Passo lá pro fundo E Puxo bem Pra ficar Achatadinho Assim, ó Tá? Ó Pode ver Que ficou bem Vou ligar a lanterna Aqui um pouquinho Tá? Fica melhor De enxergar Aqui Ó Fiz isso daqui E aí Deixa essa linha Aqui, gente Porque agora A gente vai fazer O cabinho, tá? Aí A gente usa Pra prender Lá embaixo Junto As linhas Pra não ter perigo De escapar, tá? Ó Reserva aqui Do ladinho Pega a tua linha Verde E vamos fazer O raminho Da cereja, tá? Ó O fiozinho maior, tá? Deixa o fiozinho Grandinho aqui E trabalha Sete Correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Agora A gente volta Aqui A partir da agulha A agulha tá com o número sete, né? A gente volta aqui No próximo pontinho E vem trabalhando Só ponto baixíssimo Tá? Ó Entra dentro da laçadinha Da correntinha E tira Entra Da laçadinha E tira Ó Quatro Cinco Seis Aqui Dá uma Laçadinha Corta o fio Ó Tá pronto Ó Esse é o cabinho Da cereja, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou emparelhar essa linha Pra ficar mais fácil De passar na agulha Eu comprei uma agulha maior Mais grossa Mas eu não acho em lugar nenhum Ó Passo aqui no Na agulha de tapeçaria Venho aqui Na minha cereja Ó Ali onde tá O anel mágico Aqui, ó Bem no topo dela Eu vou entrar Passando assim, ó Aqui vai ser difícil De passar um pouquinho, tá, gente? Então Ó Força E sai lá No anel mágico Ó Assim Tá A cerejinha Puxa bem Pega Os dois fios verdes Aqui, ó E eu vou dar um nozinho Junto com o vermelho Da cereja, tá? Um Dois Aperta bem Tá? Ó Agora eu vou pegar Só aqui o fio vermelho Vou passar na agulha De tapeceiro Tá? Vou cortar aqui Esse fio verde Bem curtinho Ó Ficou bem pequenininho ali Agora eu entro de volta Ali no anel, ó E saio mais aqui pro lado Tá? E puxo Pra isso aqui, ó Entrar ali dentro de volta Tá? Pra ele não ficar pra fora Se precisar Uma ajudinha Usa a pontinha da agulha Mas a gente tem que colocar Isso aqui lá pra dentro Ó Entrou Dá um trabalhinho Mas fica bem feitinho Ó Tá? Agora Corta aqui Tá aqui a nossa Cereja Tá aqui o nosso Glacê O nosso chantilly Tá? Isso aqui depois Vai ser Colado aqui em cima Ou costurado Em cima do nosso biscoito Aqui 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 Mais um Bem aqui na frente Ó Assim Vai ficar Com o glacêzinho Aqui em cima Agora A cereja É até É até bom Pra gente Tendo assim Mais ou menos Uma noção De como a gente Quer Colocar Né? Ó Adeus Ruim Polícia Ambulância Ó E ele vai E ele vai Ficar assim Depois Que a gente Fizer o corpinho E for montar Tá? Aí ele Fica assim Então tá Por hoje é isso Eu vou ver Se amanhã Ainda eu já Gravo Já posto A segunda Parte Tá? Que aí Vai ser o corpo E os membros Né? Que é o que Falta Na verdade Os bracinhos E as perninhas E aí a gente Já monta O nosso Biscoitinho Tá? Então é isso Até a próxima Espero que tenham gostado Não esquece De deixar o like Deixar seu comentário E qualquer dúvida Eu tô à disposição Não esquece De me seguir Lá no Instagram Tá? E se precisar De algum auxílio Alguma coisa Pode me mandar mensagem Eu acredito Que também tenha No meu YouTube Ali em mais No meu perfil Tenha o número Do meu WhatsApp Se precisar Falar comigo E é isso aí Tá? Até amanhã Pretendo Né? Até amanhã Porque semana que vem Eu já começo A trabalhar fora E E é isso Gente Outra hora Também quero ver Se grava um vídeo Pra gente Conversar Falar um pouco Sobre como foi Né? A nossa recuperação Pós enchente aqui Tá bom? Um beijo É isso aí Fiquem com Deus E muito obrigado Tchau